O que acontece quando você começa a comer batata doce todos os dias? Pense por um momento, e se existisse um alimento simples, acessível e repleto de benefícios capazes de melhorar sua qualidade de vida? Um alimento que vai além do sabor e que oferece um verdadeiro tesouro de nutrientes essenciais para o seu corpo? A resposta está diante de nós, a batata doce. Vamos mergulhar em uma jornada de descobertas sobre os efeitos surpreendentes que a batata doce pode ter em sua saúde e bem-estar. Queremos comover seu coração e inspirá-lo a fazer escolhas alimentares mais conscientes e saudáveis. Sabemos que a vida pode ser desafiadora e que nem sempre temos tempo para cuidar de nós mesmos. Mas a batata doce é um presente da natureza, uma aliada que pode nos ajudar a dar um passo em direção a uma vida mais equilibrada e vibrante. Prepare-se para se surpreender com os benefícios que esse alimento simples pode oferecer. Não importa a sua idade, gênero ou estilo de vida, a batata doce tem algo especial para todos. Abrace essa jornada conosco e descubra como esse tubérculo dourado pode ser a chave para uma transformação significativa em sua saúde e bem-estar. Veja agora os nove benefícios deste alimento. Apesar de ter boas quantidades de carboidratos, a batata doce também é rica em fibras, o que faz com que acabe tendo um baixo índice glicêmico. Isto quer dizer que ajuda a diminuir a velocidade de absorção do açúcar após as refeições, evitando os picos de glicose no sangue. Esta propriedade de batata doce é fundamental para prevenir a diabetes, mas também pode ser recomendada em pequenas quantidades para quem já apresenta a doença. Número 2. Fortalecimento do sistema imunológico Nosso segundo benefício está relacionado ao fortalecimento do sistema imunológico. A batata doce é rica em vitamina C, um poderoso antioxidante que ajuda a combater os radicais livres e fortalece as defesas do organismo. Ao incluir batata doce em sua dieta diária, você fornecerá ao seu corpo uma dose extra de proteção e ajudando a prevenir doenças, como gripes e resfriados, além de melhorar a cicatrização de feridas. Número 3. Melhora da saúde digestiva Outro benefício impressionante da batata doce é a melhora da saúde digestiva. Ela é uma excelente fonte de fibras que são essenciais para a saúde do sistema digestivo. As fibras presentes na batata doce ajudam a regular o trânsito intestinal, prevenir a constipação e promover uma digestão saudável. Ao adicionar batata doce à sua rotina alimentar, você estará promovendo um sistema digestivo equilibrado e eficiente. Número 4. Aumento dos níveis de energia E como se isso não bastasse, a batata doce também é conhecida por aumentar os níveis de energia. Ela contém carboidratos de baixo índice glicêmico, ou seja, com pouco açúcar, que fornecem uma liberação gradual de energia ao longo do dia. Isso significa que você se sentirá saciado por mais tempo, evitando os picos de energia seguidos de quedas bruscas, e terá uma fonte estável de combustível para suas atividades diárias. Número 5. Saúde do coração Não podemos deixar de mencionar os benefícios da batata doce para a saúde do coração. Ela é uma excelente fonte de potássio, um mineral que auxilia na redução da pressão arterial. Além disso, suas propriedades antioxidantes ajudam a combater a inflamação e a proteger os vasos sanguíneos. Ao incorporar a batata doce em sua dieta diária, você estará promovendo a saúde cardiovascular e reduzindo os riscos de doenças cardíacas. Número 6. Melhora na saúde ocular Mas não para por aí, os benefícios adicionais surpreendentes que a batata doce proporciona é a melhora na saúde ocular. Ela é uma excelente fonte de beta-caroteno, um antioxidante que se converte em vitamina A no organismo. A vitamina A é essencial para a saúde dos olhos, contribuindo para a manutenção da visão noturna e prevenindo condições oculares, como a degeneração macular relacionada à idade. Número 7. Promove o ganho de massa muscular A batata doce é uma ótima fonte de energia e, por isso, é muito consumida por quem pratica atividades físicas. Por ter boas quantidades de fibras, o carboidrato da batata doce é liberado gradativamente, sendo uma ótima opção para quem precisa ter energia para longos períodos de treino. Número 8. Ajuda na perda de peso A batata doce pode ajudar na perda de peso, pois é um alimento com elevado teor de fibras que aumentam o tempo de digestão e permanência dos alimentos no estômago, aumentando a sensação de saciedade e diminuindo a ingestão de alimentos. Número 9. Previne alguns tipos de câncer A batata doce tem ótimas quantidades de fibras importantes para fortalecer as bactérias benéficas do intestino e manter o equilíbrio da flora intestinal. Este equilíbrio das bactérias é um dos mecanismos importantes para a prevenção do câncer de intestino. Além disso, a batata doce auxilia na prevenção de outros tipos de câncer, como o de próstata e de mama, pois é rica em antioxidantes como a vitamina C, beta-caroteno e antocianinas, que protegem as células contra os radicais livres. A batata doce pode ser consumida com ou sem casca, podendo ser preparada no forno, assada, cozida ou grelhada. Pode ser incluída no café da manhã e nos lanches, substituindo o pão. E nas refeições principais, acompanhada por vegetais frescos e alimentos fontes de proteínas, como frango, peru, ovo ou peixe. Apesar de não existir uma quantidade específica indicada para o consumo da batata doce, a recomendação varia entre uma a duas xícaras de batata doce cortadas em cubos. No caso dos diabéticos, o consumo da batata doce deve ser em apenas porções, entre meia e uma xícara e, de preferência, cozida, pois, dessa forma, o índice glicêmico é menor do que nas versões assada ou grelhada. A batata doce é verdadeiramente uma superestrela da nutrição, proporcionando uma série de benefícios para a saúde que vão além do que podemos imaginar. Seja para regular o açúcar no sangue, fortalecer o sistema imunológico, melhorar a saúde digestiva, aumentar os níveis de energia, cuidar da saúde do coração ou até mesmo promover uma visão saudável, a batata doce tem um papel fundamental. Agradecemos por nos acompanhar nesse vídeo. Esperamos que essas informações possam inspirar você a adicionar esse alimento incrível à sua alimentação diária e colher todos os benefícios que ele oferece. Se você gostou desse conteúdo e deseja continuar aprendendo sobre saúde, nutrição e bem-estar, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber mais vídeos como este. Agradecemos a todos os nossos espectadores pela confiança e pelo apoio contínuo. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou deseja compartilhar suas experiências com a batata doce, deixe seu comentário abaixo. Adoraríamos saber a sua opinião. Cuide-se, alimente-se bem e lembre-se de que pequenas mudanças na dieta podem trazer grandes resultados para a sua saúde. Desejamos a você dias repletos de sabor, vitalidade e bem-estar. Pela sua atenção, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!